Maranata, o Senhor vem. 20 de maio. As curas podem ser do diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Os enganos de Satanás estão se multiplicando agora, e os que se apartam da senda da verdade perderão seu apoio. Não tendo nada em que ancorar, flutuarão de um engano para outro, impelidos de um para outro lado pelos ventos de doutrinas estranhas. Satanás desceu com grande poder. Muitos serão enganados por seus milagres. Acho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigilância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente de seres humanos. Os homens estão se atando em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os que rejeitam a Cristo e sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo, que anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Homens sob influência de espíritos maus operarão milagres. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão então consideradas como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, embora tenham à disposição poder ilimitado, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é o transgressor da lei moral e emprega todo o ardil que possa usar para cegar os homens a seu verdadeiro caráter. Somos advertidos de que, nos últimos dias, ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará com esses prodígios até o fim da graça para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Legenda por Sônia Ruberti